MÚSICA 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 Que a gente tá fazendo online Nos servidores da Nath Santayzai Então era pra mim que tá te vendo E tá te arrebentando já, né? Só com um olhar Já era pra mim que tá derrubando você no murro Mas enfim, galera Essa aqui é uma série de Nath Santayzai No nosso servidor online Então, mano A nossa ideia é ficar muito forte aqui Eu quero virar um mandamento E o Felipe quer virar uma deidade Então a gente tá treinando pra isso Eu pra mim tornar um mandamento E ele se tornar uma deidade E conseguir uma... Como é que é mesmo? Aquela porcaria que você vai conseguir lá? Uma benção, né? É uma benção, né? É, então é isso aí Mas agora eu já tô na missão do Meliodas O que é que tá acontecendo? Qual é essa missão que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu tenho que derrotar o Galand Ué, mas ele já tá tombado aqui Como que eu vou derrotar um cara aqui? Nossa, ó o Felipe Oi Todos os mandamentos estão aqui, mano Olha O Staross enfraquecido Mandamento enfraquecido Caraca Olha isso, mano Será que eu vou ter que lutar contra todos os mandamentos nesse episódio? Caraca, se for... Ah, se for... Mano, se for isso vai ser mega zicoso, mano Olha isso aqui, mano Merassula Zeldris É... Greyrood Monspiet Delieri É... Gloxinia Dolor O Gigantão, tá ligado? Os quatro braços Starossa Caraca, que zica Ô, Fraudin também Eu só tenho que esperar agora o... O miserável levantar, né? O cara, né? Que é esse aqui, ó Tá ali Não, minha missão manda justo derrotar ele, cara Eu acho que, tipo É um momento agora que eu posso ficar mais... Ah, boa, levantou, levantou, levantou Boa, vamos lá Calma aí Vou aumentar meu poder agora no máximo Tomara que ninguém ataque ele, né, velho? Porque os caras cheias dessa, né? Eu tô fazendo a missão Os caras cheias que dão um tapa no meu Ô, esse cara? Que que é isso aqui? Ih, ah, tá É uma Merlin Por que tá me batendo? E aí, qual foi? Tá me batendo por quê, mano? Do nada o cara virou aqui e começou a me dar uns tapas Calma aí Deixa eu usar a serviço do meu poder aqui agora, né? Que agora a luta vai ser contra o Galand Ele é forte Ele não é nada fraco Ele é um mandamento E a gente tem que tomar muito cuidado Vai, vamos lá Eu acho que essa luta aqui vai me deixar muito mais forte, velho Nossa Ele é forte, Felipe Caraca Eu confio nele Ah, claro Você é invejoso, hein, mano? Que invejoso, cara Ah, por que você não confia em mim, mano? Mesmo você sendo uma deidade, velho Eu não fico chegando nos seus treinos e falo que eu confio mais no outro cara, velho Eu falo pra você treinar, mano Eu quero enfrentar alguém forte, tá ligado? Eu também quero enfrentar alguém forte Bom, gera, derrotei Eu confio nele, velho Aham, derrotei, derrotei já Que é o meu brother Continuação com os Eldris, tá, beleza Então agora eu vou ter que enfrentar mais alguém aqui? Vamos ver Vá para... Vá... O quê? Uma guerra Isso não é uma guerra É um extermínio Fraudinho, mas você deve ter cuidado Não é preciso falar do Meliodos Mas agora ele está com sete pecados capitais Você os mencionou antes Quem são? O que se importa? Meliodos? Mais forte do que eu Se eu quisesse, aquele touro estaria Galand, não é bom pra você mentir Se esqueceu que até nós, os dez mandamentos Somos sujeitos aos nossos mandamentos Se você o quebrar Muito bem Em nome do Rei Demônio Vamos começar o domínio de Britânia Irmão, o que você vai fazer? Estarossa faz três mil anos Desde que estivemos fora Me deixa aproveitar o ar fresco Zé, o desperfeito Tem coisa que eu preciso fazer perto daqui Ah, beleza Agora eu tenho que ir pra Star Tranquilo É, eu tenho que ir lá pra Star Acho que vai ser difícil De novo? Sim, velho De novo, mano Mas eu acho que não vai ser difícil não, mano Olha É Eu pensei que eu teria que enfrentar todos os mandamentos Mas na real Não, eu enfrentei só o Galand Foi até fácil Vamos lá pra Star Eu vou voando Que eu chego lá mais rápido Calma aí Não, 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 não Relaxa O que? Ah, nice Boa Tá, tranquilo Uma deidade, né, cara? Ou quase Ou quase uma deidade Tá, a gente tá em Star já? Tá, né? Aqui é Star, né? Sim É, aqui é Star Ué, onde que eu tenho que ir vindo aqui? Deixa eu ver Aqui tem o Meliodas Será que eu tenho que entrar de novo? Ah, beleza Eu acho que é isso Entrei no bagulho Vamos ver Quem? Não, sou esse outro aqui, ó Imbecil do lado Não, esse mágico Mano, onde que eu tenho que ir agora, velho? Acho que é mais lá pra frente Caraca, o que será que eu tenho que fazer aqui em Star agora? Galter Arthur Eu tô no episódio 36 Só pra pensar, tá ligado? Kill Thunder Não tem nada a ver, né? Ah, aqui, ó Meliodas Aqui, ó É, Gena Grita Mas Meliodas Qual o plano? Porque tem alguém me atacando, mano Do nada eu fui teleportar E tinha alguém me sentando no mundo, velho Ah, não, velho Quem teve me atacando era você? Não, o mesmo cara que tá me atacando, velho Sério? É Tá bom, então, né? É, eu acho que eu não fiz também essa missão aqui Esquisito É, eu já fiz essa maioria dessas missões, velho Deixa eu voltar Ah, esse cara tava te arrebentando, esse katana aqui Aham Ele é uma... Ah, detalhe Ele é um dos pecados, tá? Só pra te avisar Ele te bateu também É, eu vi Ele me arrebentou no muro, velho Eu tava pegando a missão Ele tava me batendo Não entendi nada Do nada eu comecei a apanhar Não faz nem sentido Tá, calma aí Eu tenho que procurar agora a minha próxima missão, velho Eu tô tentando achar ela aqui Só que eu não tô entendendo onde é que... Bem onde que ela é, tá ligado? Não tô entendendo nem um pouco bem onde que ela é Deixa eu ver Tem um outro... Não é aquele lugar lá que a gente tava? De treino? Não, não é É em Star agora, meu próximo missão Não, não é por aqui A gente tava em Star, no teleporter Sim, eu sei A gente tava no teleporter Mas não é lá, tá ligado? Eu cliquei na Elizabeth E no Meliodas E não completou nenhuma missão Quer dizer que não é lá É, aqui também não é Já fiz isso aqui já É, já fiz... Aqui, ó Ó, o Meliodas... Calma aí, eu voltei pra cá Deixa eu ver O Zeldas vai me mandar fazer alguma coisa É, você quer perder pra ele de novo? Não, vamos ver Eita Ó, vá... Perfeito Vá a Star para continuar Beleza Ele manda eu ir pra Star Tudo bem Acho que é só pra chegar Será? Será? Tá, calma aí Eu vou... Eu vou... É, aproveita que você já tá aí Já me puxa de novo pra Star Puxa lá pro início antes de entrar Sim, sim, sim Antes do... Do teleporte ali, né É, então Eu vou ver aqui Calma aí Ele pediu pra mim pra Star Pra continuar, né Eu vou dar uma boa volta aqui O que é isso aqui? Tem outro bagulho aqui atrás, Felipe Que eu não tinha visto antes, mano O que? Não sei O que é isso aqui? Guerreiro Celestial Não, mas aqui não tem nada a ver É, não tem nada a ver, eu acho Vamos ver Ele pediu literalmente pra mim pra Star Pra continuar Vou dar uma volta antes Em volta de Star E ver se vai funcionar alguma coisa, né Deixa eu ver Ali tá o melhor dos Elisabeth Se eu entrar em um desses bagulhos aqui Eu sou teleportado Então eu não posso entrar Assim Eu já dei um bom rolê por Star, cara Literalmente Será que você não tem que passar por aquele portal? Hum... Mas eu já passei É, pode ter bugado, né Hum... Não sei Porque lá é real Star É, lá é Star Calma aí, deixa eu ver aqui Vou falar com a Elisabeth É, eu tô em Star de novo Calma aí Eu vou voltar pra lá de novo E vou entrar em Star mais uma vez Pronto, eu entrei pelo portal dessa vez É, eu não tô entendendo Meu poder foi pra zero Minha missão não continuou Eu não sei o que eu tenho que fazer agora, Star Tem uma Merlin aqui Um Meliodas do lado Um Slayder Um Hulk Uma outra Elisabeth Um King Hum... Não tenho a menor noção, cara Agora eu tô muito confuso, velho Será que eu cheguei... Será que eu cheguei... Não, não deve ter chegado no limite da saga Não Não acho que não Como só você tá... Mano, eu tô na... Acho que é 36 É a do Zeldres É a 36 Ó, Meliodas do episódio 36 É esse aqui, ó Mas Meliodas com o plano É, esse aqui eu já terminei Que ele vai mandar eu voltar lá Tá ligado Vamos ver Eles se desesperam Vamos fazer Fale com... Ah Fale com o Gerhard Legal Fale com o Gerhard Fale com o Gerhard Gerhard é o... É a irmã do... Ah, tá É a irmã do... Do antigo Rei das Fadas Tá ligado Eu acho que eu vou ter que conversar com ela Agora faz sentido Mas tem um problema Será que ela tá por aqui? Não, não Eu já achei ela já Se você vier aqui em mim Você vai achar ela Eu já achei ela já Mas tem um porém, mano Ela tá derrotada Eu acho que é ela, esse aqui Ela tá derrotada Eu não imaginava que eu tinha que falar com ela Tá ligado Geralmente é pra mim atacar ela, mano Daqui a pouco eu tenho que falar com ela Agora eu tô muito perdido, velho Eu tenho que falar com ela Atacar ela Eu tenho que fazer tudo com ela Calma aí Ban Não A Elayne realmente tá deitada Ainda não fala nada A Jared levantou Aí, ó Ah, nice Jericó Agora eu tô no Jericó Aprendiz de Cavaleiro O que ela tá falando? Sim Ah, tá Aqui tem um Ban Ah, a Elayne reviveu Ah, tá A Elayne reviveu Calma Aparece um portal da Jericó De onde é Elayne Os dois se beijam Fim do episódio 36 Para começar o episódio 17 Fale com Jericó Tá Elayne ataca Jericó Elayne ataca Ban Ah, tá É quando a Elayne fica meio que... Ah, me deixaram Me deixaram desenxergar nada Nossa, mas eu amo isso, cara Eu amo como fazer isso Foi você, né? Não, não fui Pior que não fui Cara, é muito sacada fazer isso Se você tomar uma gota da vida É pasta Aham Caraca, como assim, mano? Oh, eu tô... Oh, caraca Já já eu vou conhecer o Scanor Então, mano Até agora a gente não viu o Scanor na história Pior que é verdade Caraca Sim, mano Calma, 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 calma Calma aí Calma aí que eu tô tendo problema De novo? Você batalhou contra ele? De novo, mano Eu tenho que batalhar contra ele Acho que ele te odeia, hein, velho? Sim, mano Eu tenho que batalhar contra ele E a Mirascula agora Os dois de uma vez, velho Meu Deus Agora vai dar treta Vou focar nele E a Mirascula eu deixo depois, mano Eu vou ignorar ela totalmente, velho É a Judinha? Não, eu não quero a Judinha Eu sou mais forte que ele Pode ficar tranquilo Ele só tem 2.750.000 de vida Mas eu tenho mais que isso Eu tenho força Eu tenho o poder de um mandamento, cara Então esses caras aqui são fracos pra mim Calma aí Boa Nice Consegui Aí, mais um tapa Foi Nice Já era Agora só falta só o... Cadê o outro? Aqui, a Mirascula tá aqui Nice Agora só falta ela Merascula, velho Que? Merascula, velho É Merascula que se fala o nome dela Merascula É chame de Merascula Ah, tá Ah, eu não sei Às vezes falando em algum trolinho Às vezes você tá falando certo Eu tô falando errado, né Mas Atrás de você é Mirascula Nossa senhora Ela é muito chata, velho Nossa senhora é muito chata, velho Ela é muito forte, mano Mano Olha até onde ela me ataca Me arrebentando no tapa, velho E isso porque ela nem é de porrada, tá ligado? Ela é tipo... O poder dela é roubar a alma da pessoa, mano Mandei O que? Até a braba O que? Que dois tapas nela Já era, pronto, consegui Para continuar, ande até... 3.386 Tá 3.386 3.386 É nessa reta aqui, ó 4.1 Ah, tamo do lado Sim Tô do lado mesmo Oh, eu sei onde não está Nossa Eu sei onde não está, velho É 4.000 alguma coisa É 4.000 Não sei quanto Mano, aqui A gente vai encontrar... Deixa eu só checar com ela Só pra eu ter certeza Aqui, ô Felipe A gente vai encontrar todos os mandamentos, mano Todos Literalmente todos Você vai ver Calma aí Deixa eu só ter certeza aqui Deixa eu falar com o Ban A gente já passou por aqui antes? Já, já passamos já, mano É pra cá Essa é também Aqui 3.386 Aqui é um lugar Onde, tipo Tem todos os mandamentos, velho Você vai ver, mano Vai ter todos os mandamentos É pra algum... Cara, eu tô em 3.386 Mas eu não sei o Z É, então Eu também não Eu acabei me perdendo Eu acho que é um pouco pra cá 4.800 Não tenho toda certeza Deixa eu ver Eu não vi direito Olha 4.800 4.900 Eu não vi direito Eu pulei a missão tão rápido, cara Tava tão louco de ficar mais forte Que eu acabei pulando a missão rapidão Mas hoje eu tô bem mais forte do que antes, velho Caraca Eu tô ganhando muito TP pra mandar real Sabe quanto TP eu tenho guardado agora? Ah 14.000 14.000 14.000 14.000 De TP guardado, cara Eu tô muito forte Tá, pra cá Pra cá não é Então deve ser pro outro lado Deixa eu usar meu poderzinho de voar Cadê? Pronto Vou usar meu poderzinho de sair voando aqui agora Então, eu tô voando aqui também A gente tá um do lado do outro Que legal Sério? Então eu acho que os dois foi pro canto errado, mano É, eu tô te vendo ali atrás Eu acho que nós dois foi pro canto errado, filho Com certeza Deve ser pra cá Deve muito ser pra cá É Ou muito pra trás Não, é 3.386 Louco eu não tô, tá ligado? Eu sei onde é que é o bagulho É 3.386 Ele falou pra gente ir Deve ser um pouquinho pra cá, tá ligado? Acho que a gente foi pro lado errado Deixa eu ir sem voando Que eu corro mais rápido do que voar Não tenho asa Aí eu uso esse poderzinho aqui que eu ganhei É mal ou ruim Olha lá Ah, é aqui mesmo, olha lá Falei, ó A gente tá vindo pro canto Que isso? Que isso que é? Mano Oi Mano Meu Deus Então Entendeu agora o que eu tô querendo dizer? Você entendeu agora o que eu tô querendo dizer, cara? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu achei que você tava assustado com a missão Não, mano Eu tô assustado com o galo que tava voando aqui Beleza Vamos lá Oh, chegou o momento, Felipe Ó A gente vai ver o escanor A gente vai ver o escanor Chegou o momento Sim, sim A gente vai ver o escanor Ó A Elaine tá aqui O coisa tá aqui O outro tá ali E aqui tá o escanor Olha só, se liga Cadê? Aqui, ó Ah, uma fraca Nossa, que louco Ele tá magrelão, né, véi? Mas ele tá aqui, ó Calma aí 12 horas depois Tá Jogo do quê? Jogo do Galad Derrote o Galad Caraca, que bagulho louco, mano Agora vai ser uma batalha Ele tá normal ainda? Ele tá fraquinho Eu acho que, tipo, é Atrás daqui Deve tá o... Tá o Ban Não, não Tá o Ban e todo mundo escondido, tá ligado? Mano, se a gente conseguir agora terminar isso aqui A gente vai ficar muito mais forte, véi Porque, tipo, eu acho que isso vai ajudar a gente a ter o poder do escanor, mano Caraca Caraca, véi Que zica, tio Mano, esse cara tá acompanhando nós em tudo, né, mano? Esse... Essa merlinha aqui, véi Tá vendo? É, porque ele tá do nosso lado o tempo todo É Ele, ela? Eu não sei se é homem ou se é mulher, véi É, acho que é ela Mas tava batendo na gente até agora há pouco É, tava dando uma raiva E ela acabou de roubar o meu Galad Ai, cara, que raiva Mas, enfim, galera Vou fazer assim, mano Eu vou deixar o vídeo por aqui A gente logo, logo vai acabar enfrentando Ela tá enfrentando a Melasco logo A gente logo, logo vai acabar enfrentando O... Mano O Galad e o Scanor, sei lá Vai ser muito zicoso, tio É, vou terminar Vou terminar fazendo essa missão aqui logo, né Aproveitar, mano Eu tô muito louco pra ver, tipo A luta entre Galad e Scanor, véi Isso vai ser muito da hora, mano Vai ser muito irado Eu tenho toda certeza do mundo Mas, galera Vou deixar o vídeo por aqui No próximo episódio a gente volta A gente treina mais Onde a gente enfrentou alguns mandamentos Enfrentando o Galad O mandamento da verdade Isso foi muito louco Então espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo Falou, tchau E fui